Nos últimos meses está bem complicado de ser youtuber galera, a gente está tendo aqui na plataforma uma onda de hackers, a gente não sabe exatamente se é uma pessoa que está fazendo isso ou uma equipe por trás, mas os caras estão fazendo uma fraude gigantesca aqui na plataforma, onde eles estão conseguindo roubar diversos canais, não importa o tamanho, pode ser um canal pequeno ou um canal grande. Os caras estão pegando e estão fazendo essa fraude imensa e a galera que trabalha com isso, que vive disso, está começando a ficar bastante preocupada, muitos criadores já perderam os seus canais, alguns conseguiram recuperar, mas o YouTube ainda não criou uma solução definitiva, porque já passou mais de um mês e a gente continua com esses problemas. Então galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje galera, vamos falar sobre os hackers que estão destruindo literalmente o YouTube e vários canais de YouTubers. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho, assim você fica por dentro de tudo que acontece no YouTube, no mundo gamer em geral e etc, beleza? Então vamos lá galera, mês passado a gente fez um vídeo para vocês falando sobre essa onda de hackers, e eu vou resumir esse vídeo para vocês entenderem como que os hackers estão indo atrás desses canais e como que eles estão conseguindo roubar esses canais. Basicamente o que está acontecendo então para eles conseguirem fazer isso? Os hackers estão enviando um e-mail para você, para o criador, com uma propaganda, então eles enviam lá, ah, faça essa tal publicidade aqui, vou pagar tanto, e o criador achando que é uma coisa verdadeira vai aceitar, obviamente, porque a gente trabalha com publicidade. E aí você clicando num link, ou continuando conversando com a pessoa, ou entrando num site, eles vão conseguir acesso às suas informações, e o mais impressionante disso tudo, que me deixa muito puto, é que os caras não precisam da sua senha do YouTube para roubar você. Os caras eles conseguem entrar no seu canal e trocar o e-mail, até agora a gente não entende como isso, mas eles conseguem trocar o e-mail sem ter a sua senha, e eles conseguem burlar até a autenticação de dois fatores, que você precisa dar o código lá, tal, de celular ou de e-mail e tal. Então assim, os caras estão fazendo uma fraude aqui gigantesca. E o que esses hackers estão fazendo com esses canais? Existem duas coisas, uma delas que a gente já sabe é que eles estão vendendo num site russo, então a gente tá aí supondo que são hackers russos que estão fazendo isso. E esse site, a gente já viu lá, a gente trouxe no outro vídeo o exemplo do outro castelo, né, um canal brasileiro que tava fazendo vídeo de jogos num dia e no outro, os caras tinham hackeado e postando um monte de vídeo de tente e não ri. Então tipo, claramente o canal dele mudaram o nome e começaram a postar outras coisas porque o canal foi vendido no site lá, acho que tava por 600 reais, 300 reais, não lembro exatamente quanto tava. Enfim, além de vender os canais, esses hackers também estão utilizando os canais grandes pra fazer uma fraude e ganhar dinheiro. E como funciona essa fraude? Eles estão mudando o nome do canal pra Brad Garlin House, alguma coisa desse tipo, que ele é o CEO da Ripple. Ripple é uma plataforma de transferência bancária, plataforma de pagamentos que também tem criptomoeda envolvida. Então basicamente os caras tão fazendo o que? Pegando esse cara que existe e colocando pra fazer fraude no YouTube. Tipo, a Ripple é verdadeira, só que os caras fazendo isso no YouTube não é verdade. Então assim, é um bagulho bizarro. E eles começam a fazer lives nesses canais e usam o bot também pra crescer a live. E aí você entra na live e tem tipo 4 mil, 5 mil pessoas vendo. E tem tipo uma mega conferência de pessoas assim, entendidas de economia, conversando. E basicamente as pessoas pedem pra você fazer um investimento ali. E quando você faz esse investimento, você perde todo o seu dinheiro porque os caras são fakes, tá ligado? Então os caras conseguiram muito dinheiro com diversos canais já. E isso não parou, velho. O YouTube não tá fazendo nada. Tipo, tá na cara do YouTube. Milhões de pessoas reclamando, reclamando, reclamando. E o YouTube não faz nada. Não muda a política, não muda a forma de entrar no canal. Mano, a segurança basicamente tá ferrada do YouTube. Os caras conseguiram burlar tudo, os hackers tão com domínio total. Se você cair em algum e-mail desse tipo, você tá ferrado. E essa onda de hackers aconteceu mês passado, só que deu uma parada. E agora em dezembro voltou com tudo. Aliás, a gente aqui mesmo, da própria central, recebemos dois e-mails de duas pessoas diferentes no dia 17, velho. E olha o que dizia o e-mail. Oi, estou falando de publicidade. Estamos criando um software pra aumentar o FPS e otimizar as configurações de jogos em computadores. Com uma placa gráfica fraca. Queremos saber se é possível solicitar anúncios no seu canal e quanto custa. E o mais impressionante é que esse John aqui, com o e-mail gmail.com, que já é bem duvidoso. Tem um outro cara chamado Pool Boost, que também mandou a mesma coisa com a mesma mensagem. E o e-mail também era gmail.com. Então, mano, os caras tão mandando diversos e-mails, tentando diversos canais. Então, tipo, não responda esse e-mail. Não tente pegar link nenhum que os caras mandarem. Mano, não façam isso. É publicidade fake. Se você ver que o e-mail da pessoa já é duvidoso, não clica, velho, tá ligado? E aí, com essa onda voltando de hackers, o que aconteceu é que tem canais gigantes sendo afetados, cara. A gente tem um exemplo aqui do canal do Rodil. Eu não conheci o canal dele. Ele postou aqui no dia 25, cara. No dia do Natal, o cara foi hackeado, mano. Olha que tristeza, tá ligado? Dá muita raiva isso. Rapaziada, fui roubado, né? Dá RT nesse post, por favor. Perdi acesso nos meus três canais. Festinha do Rodil, Rodil e Rodizeira. E ele explica aqui, né? Que ele tá desesperado. O YouTube é a fonte de renda dele atualmente. E ele não tem outra fonte. E aconteceu uma parada dessas. Tá deixando ele maluco. Se você entrar no canal dele nesse exato momento, velho. Aconteceu o que todo mundo esperava. Ele tinha 347 mil inscritos. E mudaram o nome do canal pra Brad Garlinghouse. O Ripple CEO. Que tão usando o nome do cara. E os caras são tão cara de pau que a foto ainda continua a foto do Rodil, tá ligado? E nesse exato momento tá rodando uma live com 4 mil pessoas. Provavelmente muitas são bots. Que mostra aquela conferência lá que os caras tão pedindo dinheiro, né? Então assim, é extremamente triste o que tá acontecendo aqui. O canal que é a fonte de renda das pessoas. E simplesmente ser tomada por um hacker que muitas vezes nem precisou da sua senha. O cara conseguiu só tirar o seu acesso do canal e você ficou aí com as mãos abanando. E o YouTube. Tudo bem que tem canais que estão conseguindo recuperar. Suas contas. Mas tá demorando muito. E pelo jeito que os caras estão roubando. O YouTube tem que mudar o sistema do YouTube na questão de login, velho. Tem que ter uma segurança maior. Se a autenticação de dois fatores não tá funcionando. Eles tem que arrumar algum jeito de não deixar esses hackers fazerem isso. Ou colocar também um sistema onde cada canal que aparecer com esse nome. Brad Garlinghouse. Eles já saberem que é roubado. Já investigarem. E já devolverem pro dono. O YouTube não pode simplesmente esperar as pessoas irem atrás pra isso. Eles conseguem fazer isso. Eles sabem que tá tendo essa onda de hackers há dois meses. Mas parece que não é de tanto interesse. Isso que me deixa um pouco irritado. Eu postei no Twitter ontem perguntando pra vocês se vocês sabiam outros canais que tinham sido roubados. E vocês me mandaram alguns. Como por exemplo do Locutor. A pessoa postava aqui jogos, né? Postava vídeos de gameplays, de jogos, tal. De videogame. Não, e aí agora você vai ver o canal tá cheio de vídeo aqui aleatório asiático. E, mano, o cara perdeu o canal, velho. Também tem esse outro canal aqui que postava até um mês atrás várias gameplays aqui. Vários vídeos de jogos. E agora tá com um monte de vídeo aleatório aqui, tá ligado? Mano, eu fico muito irritado com isso. Tem outro canal gigantesco aqui, ó. De 326 mil inscritos gringo. Que também postava vídeos de compilados, ó. CSGO, Team Fortress 2. E agora, tipo, mudaram acho que o nome do canal pra Nari-san. A foto ainda continua de Team Fortress. E os vídeos mais recentes são, tipo, vídeos de animações aleatórios também. Então, assim, mano. É extremamente triste isso. Outro canal que vocês me mandaram muito também é o Void Append. Eu não encontrei o canal dele, porque provavelmente deve ter sido deletado. Eu não encontrei. Mas eu achei um vídeo aqui dizendo que ele foi hackeado e explicando, né? Então dá pra ver que o canal tinha quase 100 mil inscritos. E também um monte de vídeo asiático ali. Mano, muito aleatório. E o YouTube faz o que contra isso? Ele, sei lá, você manda uma solicitação. Você vai recuperar aí o canal depois de semana. Se recuperar, né? E o YouTube não tá fazendo nada pra prevenir isso. Porque, tipo, tem que ter uma solução agora. Agora, a gente não pode esperar perder o canal pra depois você tentar ajudar a gente a recuperar o canal. Mano, já muda esse sistema de login, velho. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Esses caras tão deitando e rolando no YouTube. E eles tão destruindo o YouTube. Se fosse uma coisa, tipo, isolada. Um canal perdeu esse mês porque um hacker conseguiu acessar a sua senha e roubou seu canal. Mano, beleza. Uma vez aconteceu. A gente recupera o canal. O YouTube vai lá, ajuda e tal. Beleza. Mas, cara, já aconteceu com muitos canais. Muitos. Os caras tão, tipo, com um site de venda de canais. Então, o YouTube tem que fazer alguma coisa. A Central aqui já sofreu isso. A gente recebeu, tipo, já 15, 20 e-mails pedindo publicidade. E a gente simplesmente tá ignorando. A gente até fez um vídeo dizendo que tentaram hackear a Central. A gente tá mais de dois meses já, né? Desde o começo dessa onda. Tentando ignorar qualquer tipo de publicidade que a gente não conheça. E quando a pessoa... Quando a gente vê que é uma publicidade. Quando é uma empresa. Parece ser um pouco mais séria. A gente não conversa mais por e-mail. A gente tenta pegar telefone. Pegar WhatsApp. A gente tenta fugir do e-mail. Fugir de links. A gente tenta falar com a pessoa diretamente. Porque é o jeito, velho. Porque tá difícil. Tá difícil fazer publicidade. Tá difícil de aceitar qualquer coisa. Porque o YouTube, né? Não é mais seguro. Como a gente imaginava. Esses caras aí da Rússia. Sei lá de onde é. Se eles acessarem o seu canal. Eles vão fazer o que eles quiserem. Vão vender o canal. Vão ficar fazendo dinheiro aí. Tentando fraudar esse negócio aí de criptomoeda. E eu fico muito triste pela galera que perdeu o canal. Porque eu sei como é difícil você lutar anos e anos nessa plataforma aqui pra crescer. E de uma hora pra outra. Um hacker vem e rouba você. E você fica depois de mãos abanando. Sem o seu ganha-pão, né? Então assim, cara. É extremamente triste. Eu espero que o YouTube mude isso. Mas até lá, cara. Minha recomendação é. Não acessem mais nenhum tipo de e-mail que vocês não conheçam. Não aceite nenhum tipo de publicidade. Eu sei que vai afetar um pouco na questão de monetização. A gente aqui também tá afetado sobre isso. Tipo, muita gente vem atrás da gente falar de publicidade. E a gente acaba não aceitando. Por medo. Então é basicamente isso, galera. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero que isso mude em breve. Se vocês souberem mais canais, enviem pra mim no Twitter. Vou tentar ajudar o máximo que eu posso compartilhando e fazendo esses vídeos. E a gente vai debatendo junto aí no decorrer das semanas. Beleza? Galera, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem compartilhar esse vídeo pra todo mundo ficar sabendo dessa fraude do YouTube. E não caírem nisso. Também recomendo você se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho se você curte o nosso conteúdo. A gente posta dois vídeos por dia. Um a meio dia e um a sete da noite. Então se inscreva e eu espero você em breve aqui de novo. Beleza? Galera, então eu tô indo nessa. Valeu. Fui.